Eu já gostei das minhas vestes de cana Estou só te esperando, né? Vamos dançar para a cana Estou só te esperando quando os teus passos Estou só te esperando, né? Estou só te esperando, né? Eu já gostei das minhas vestes de cana Estou só te esperando, né? Vamos dançar para a cana Eu já gostei das minhas vestes de cana Estou só te esperando, né? Eu já gostei das minhas vestes de cana Estou só te esperando, né? Eu já gostei das minhas vestes de cana Estou só te esperando, né? 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 É pra ti, meu Deus É pra ti, meu Deus Olha, meu Deus A palavra é forte, meu Deus Se você tem braço Se você tem boca